Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira. O governo quer criar um banco de dados único do cidadão. Vamos saber os detalhes com o repórter Gabriela Noronha ao vivo. Oi, Gabriela. Oi, Leandro. O governo federal vai criar um fórum específico de tecnologia da informação para discutir a implantação do governo digital. A iniciativa prevê a centralização das informações para reduzir a burocracia e os custos dos serviços públicos. Na semana passada, o governo federal assinou um convênio de compartilhamento de informações com o Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é cruzar os dados da Justiça Eleitoral com os dados do Ministério do Planejamento e gerar um documento único. A União vai fornecer ao TSE acesso aos dados, ao banco de dados das administrações públicas, tanto indireta quanto a administração pública direta. E já o TSE vai fornecer para a União, para a administração, garantir acesso ao banco de dados com dados cadastrais da Justiça Eleitoral, incluindo também a comprovação de quitação eleitoral. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, esse cruzamento de informações levará ao serviço público uma maior eficiência. Nós vamos instituir um fórum específico de TI para nos aconselharem, nos acompanharem na implantação deste governo digital e com ele nós queremos dar a eficiência que o presidente Michel persegue, a redução de custos que isso proporciona, porque na medida em que nós centralizemos em uma só plataforma, 200, 300, 500 sistemas de controle de dados, nós vamos ter 1, economia, 2, agilidade, 3, rotina e quebra de burocracia, que é o que tem caracterizado, infelizmente, o ambiente negocial brasileiro. Nós temos burocracia por demais e temos que rever o nosso ambiente negocial. E a prévia da inflação de outubro é menor para o mês desde 2009. Vamos colocar os números aqui no telão. Olha só, em outubro o índice fechou em 0,19%. No mês anterior, em setembro, fechou em 0,23%. Para a gente ter uma ideia de como esse índice vem caindo, em outubro do ano passado, o índice foi de 0,66%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e a inflação vem dando uma trégua para os consumidores nas últimas semanas, como você vem acompanhando aqui no repórter NBR. E foi por causa desse alívio no bolso da população que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu baixar a taxa básica de juros. A Selic para 14% ao ano. Há quatro anos os juros não reduziam. Segundo o porta-voz da Presidência da República, a queda na Selic foi recebida com satisfação pelo presidente Michel Temer. A decisão do Comitê de Política Monetária de natureza técnica é um sinal positivo para a economia brasileira. Ela corrobora os esforços realizados pelo governo federal para fortalecer os fundamentos macroeconômicos e reforça a expectativa de recuperação da economia, o que permitirá a retomada do crescimento econômico e a criação de empregos. A decisão do Banco Central aponta também para a importância de avançar de forma decidida a agenda de ajustes defendidas pelo governo brasileiro com apoio fundamental do Congresso Nacional. E nesse fim de semana estudantes do ensino fundamental até a universidade participam da terceira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. As provas serão aplicadas sábado e domingo. Cerca de mil alunos devem participar desta fase. O resultado da Olimpíada será divulgado em dezembro. Os alunos que tiveram maior pontuação passam a fazer parte da equipe brasileira de matemática e vai representar o Brasil em competições internacionais. Todos os detalhes estão na internet no endereço que aparece aí na tela. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.